Na próxima semana começa o ano letivo de 2023, a Secretaria de Educação finalizando os preparativos, inclusive a abertura oficial das programações da educação no dia de hoje. Helene, abertura no Imigrantes na tarde dessa quarta-feira. Sim, Fernanda, tudo bem? Olá a todos os que acompanham essa TV, que está publicando bastante as questões do nosso movimento dentro da educação. Grata a todos. Fernanda, sim, nós tínhamos primeiramente programado isso pela parte da manhã, mas houve alguma mudança, então hoje à tarde, às 13 horas, estaremos todos no Imigrantes para fazer essa abertura oficial do ano letivo de 2023. Todos os professores estarão lá e teremos um momento ímpar dentro da educação, mais um deles, uma vez que faremos a posse de 59 novos efetivos dentro da educação do município de Tapiranga. Dentre eles, teremos professores, teremos secretários das unidades escolares e teremos também auxiliares de sala de aula. Então, perfazendo um montante bastante grande e isso nos satisfaz muito. Então, hoje de tarde, teremos também esta posse. E, além dessa posse, então, desses novos profissionais, nós teremos uma palestra com a palestrante Valicir Melstribien, que estará, então, falando conosco, então, nesta tarde também. Nos satisfaz muito porque são momentos que preparam os nossos profissionais para recebermos os nossos educandos. Momento muito aguardado também no próximo final de semana, na inauguração do Complexo Educacional lá da Linha Santa Fé, obra que finalmente agora vai se tornar realidade. Realidade, realidade, sim. Então, no domingo, estamos aqui para convidar toda a comunidade para realmente estar participando conosco lá desse momento, que é um momento único, Fernanda. É um momento que nos satisfaz. Claro, o pedagógico nos satisfaz enormemente. É em primeiro lugar sempre. Mas termos um espaço que possa acolher as nossas crianças e as crianças, principalmente da Redondeza, ali do Complexo Santa Fé. Vamos estar inaugurando. A comunidade também está muito feliz, então, que está junto conosco fazendo uma programação especial para esse domingo. Já iniciamos, então, lá às 9h30 com um culto solene, que eles estarão fazendo na comunidade. Após esse culto, nós vamos estar, então, às 10h30 lá no ginásio, até por causa da questão do tempo, sol quente nesse horário. Vamos estar fazendo no ginásio um ato de inauguração. Inauguração desse nosso complexo. Então, esse ato inaugural vai ser feito. Várias autoridades estão convidadas, tanto a nível estadual, a nível nacional, porque essa escola é uma parceria entre governo federal, governo estadual, com deputados que nos auxiliaram também na questão dos equipamentos. Alguns pequenos detalhes ainda estão, sim, estarão por concluir, mas a escola está pronta, o espaço está preparado, porque dia 8 os alunos estarão lá. Falando um pouquinho das turmas, conta como é que vai ser a distribuição, quais as turmas que vão ter na escola também? Então, nós temos lá no Complexo Santa Fé a creche e temos a escola. Na creche, nós estaremos atendendo, agora, de princípio, três turmas, que são, então, dos menorzinhos, o berçário, sala 1 e sala 2. E, na escola, Fernanda, nós vamos estar, então, atendendo o maternal, o jardim e o pré, em período que não é integral, e do primeiro ao quinto ano, neste ano, nós vamos estar atendendo os alunos em período integral lá naquela unidade. E para o próximo ano, que é o 2024, então, a gente já está programando para darmos sequência, então, ao sexto ano, na mesma unidade escolar. Semana passada, diretores tomando posse e as aulas começam efetivamente no dia 8. Então, os diretores já estão trabalhando, desde o dia 6, tomaram, então, essa posse. E, no dia 8, nós vamos estar todos preparados para receber os alunos nas escolas. Não são poucos, são bastantes, então, precisamos de uma equipe, de uma equipe preparada, que vai estar, então, a partir de hoje, hoje de manhã, eles já estão nas unidades escolares, hoje de tarde estarão conosco, ali no Imigrantes. E, durante os próximos dias, até o dia 8, nós vamos ter vários momentos de formação, junto com a equipe de apoio pedagógico aqui da Secretaria, também o pessoal do Aprende Brasil estará conosco. E o mais importante de tudo isso é a troca de ideias, de momentos onde os professores se reúnem para juntos pensarem este ano escolar com os nossos educandos de 2023. E, no dia 3, wei, Obrigado.